Conseguimos angariar muito, muito material. Sim, conseguimos angariar muito, muito, muito material. Conseguimos arranjar muitas peças de escolares, muito material escolar. Algumas brincas, mochilas, umas sacolas. Muito material escolar para os meninos que têm necessidade. E o Tiago quis muito hoje vir connosco para poder vir entregar tudo o que nós tínhamos angariado, para entregar a crianças que não tinham nada. Isso, em China. Quiseste vir com o pai para viste entregar o quê? Aos meninos pobres. O quê que vieste entregar aos meninos pobres? Que não tinham nada. Não tinham nada. E tu viestes com o papai e com a mamã? Entregar tudo aquilo que nós conseguimos para honrar. Olha, e os meninos vão ficar o quê? Felizes.